Hoje eu vou falar sobre um assunto meio complicado, mas eu vou tentar explicar direitinho. É sobre como é que se proceder num ambiente caótico. O que é uma ciência caótica? É uma ciência onde não existe previsibilidade, onde existe o imponderável. Como exemplos podemos citar a meteorologia e a bolsa, o mercado. A meteorologia não consegue nunca prever se amanhã vai chover ou não. Mas não quer dizer que ela seja irracional. Se ela não sabe se amanhã vai chover ou não, com certeza, não quer dizer que vai começar a chover canivete, chover cachorro, chover gato, chover sangue. Ela não tem previsibilidade, mas é racional. E sendo racional, nos últimos anos ela tem ultrapassado uma evolução incrível que tem dado grandes contribuições para a humanidade no sentido de prever desastres, de comandar a evacuação de áreas em perigo. E assim ela tem ajudado muito. Não que ela vá conseguir prever todos os desastres, mas cada vez ela consegue prever um maior tipo de desastre. É vulcões, terremotos. E aí ela sempre evolui. A meteorologia de hoje é mais avançada do que era de 30 anos atrás. E daqui a 30 anos atrás ela vai ser mais avançada. O fato de não poder prever as coisas com certeza, ou o fato de acontecer coisas imponderáveis, não quer dizer que é irracional. Apenas é caótica. E o mercado é a mesma coisa. O mercado é uma ciência. Você evolui no mercado estudando fundamentos, estudando métodos, estudando regras de trade, estudando análise técnica. Mas, por exemplo, análise técnica, ela nunca vai te dizer o futuro, com certeza. Por mais que ela evolua amanhã, o dia de amanhã, ninguém sabe. Hoje, no momento, temos exemplo. A bolsa começou a cair por causa de um tsunami que teve no Japão. Quem podia prever há uma semana, dez dias atrás, que ia ter um tsunami no Japão? Não tem como prever esse imponderável. Não tinha como prever que dois aviões iam se chocar na torre gêmea. Esse é o maior exemplo de imponderável. Mas isso não quer dizer que seja irracional, que seja sorte, que seja azar, que não se precisa estudar. Justamente por ser imponderável, é que se precisa estudar cada vez mais. E a análise técnica, por exemplo, é uma que nos últimos anos teve uma evolução brutal. Antigamente, você fazia o gráfico à mão. Porra, como é que você vai estudar fazendo o gráfico à mão? Hoje em dia, qualquer computador, qualquer sistema gráfico, todo mundo tem acesso, mesmo de graça, a sistemas gráficos, a tudo quanto a indicadores. E isso te permite ter uma visão muito mais evoluída do que está acontecendo. Mas não vai te permitir ver o futuro, porque tem o imponderável, a imprevisibilidade, por isso que se chama renda variável. Como é que se lida com o imponderável? Não é tentando enrumar um jeito de prever o futuro, porque isso não existe. Por exemplo, vou dar um exemplo da venda. A venda de opções tem risco ilimitado. Como eu não tenho como prever o futuro, eu não posso me sujeitar a risco ilimitado. Não vou achar o momento que agora não vai cair, não vai subir, agora é impossível subir. Não é assim que se faz. Como é que se faz? Compre uma opção para travar. Na hora que você comprou uma opção para travar a sua venda, o seu risco se torna ilimitado. E agora acontece o que acontecer, o seu risco está ali ilimitado. Então você pode vender à vontade sem se expor a risco absoluto. Então quando se lida com um sistema que tem o fator imponderável, é assim. É limitando o seu prejuízo, não é querendo negar a imponderabilidade. Mas aí há o sardinha, há o amador, o viciado, o anta. Esse pessoal que chega na bolsa, eles começam a achar que vão estudar três dias um sistema gráfico, vão começar a prever o futuro e vão viver disso. Ou então no mínimo ficar milionário em uma semana. E aí tem gente que até acerta, porque aquele negócio, a bolsa só pode subir, cair ou ficar de lado. Então quando tem muita gente chutando, só vai ter um grupinho que vai acabar acertando durante um certo tempo. Mas aí com o passar do tempo, a fatura é uma realidade cruel. O sardinha aprende que ele não pode prever o futuro. E aí vem a segunda forma errada de lidar com o imponderável. Porque a primeira é querer negar. Olha, estou num sistema que é impossível prever, estou num sistema que tem o imponderável, mas eu vou estudar um gráfico aqui, eu vou jogar um búzios, eu vou fazer qualquer coisa e eu vou inventar um sistema de negar esse imponderável, de acertar o futuro. Então a primeira forma errada de se dar com o imponderável, com um sistema caótico, é querer negar que é imponderável. E aí a segunda forma errada, que vem logo depois, quando ele descobre que ele não pode prever o futuro e aí ele fica revoltado, ele começa a achar que o mercado é azar, jogo de azar, mercado é cassino. Chega no botequim e fala, esse mercado é um cassino, que o mercado é irracional. E aí começa a desqualificar o mercado. Nenhum desses caminhos leva a lugar nenhum. Porque quando ele está querendo prever o futuro, está estudando a coisa errada. E quando ele nega a racionalidade do mercado, também está indo por um segundo caminho errado. Aí o mais comum é afirmar que a bolsa é cassino. Então esse é o verdadeiro motivo desse vídeo. Eu vou explicar que bolsa não é cassino. Bom, o americano lá em Wall Street, ele fala aqui. Here we don't bet. Here we trade. Ou seja, aqui a gente não aposta. Aqui a gente faz um trade. Aqui a gente faz uma operação. E é isso mesmo. São regras completamente diferentes. Regras e ambiente. A bolsa não tem mais um ambiente que nem tinha antigamente. Mas a bolsa, a ideia é que é um lugar que você vai trabalhar, você vai investir, que você vai ser extremamente bem sucedido se dar certo. E a bolsa é um lugar onde você tem que pagar corretagem para entrar. O cassino pode ser luxuoso, mas é um lugar de bandidagem, de máfia. mesmo que não for, sempre é meio esquisito, pode ser proibido. Ninguém vai lá para trabalhar, o pessoal vai lá para se divertir. Quer dizer, fora os trabalhadores lá do cassino, mas quem vai usar vai para se divertir. E além de você não pagar corretagem, eles voltam e meia estão te pagando viagem, hotel e tudo para você ir lá apostar. Então são ambientes completamente diferentes. E ambientes completamente diferentes com regras completamente diferentes. No cassino, por exemplo, depois que você coloca lá as suas fichas, no 17, ou no 16, ou no 15, na roleta, que a bolinha começa a rodar, você não pode mais fazer nada. Pode roer a unha, pode torcer, pode rezar, mas aí você está na mão da bolinha. O que der a bolinha é o seu resultado. Então, uma vez iniciado o jogo, você não tem mais como parar. Na bolsa, não. Essa é a principal característica que diferencia a bolsa de um cassino. Na bolsa você tem um stop, você tem um head, você tem um ajuste, você tem operar na posição contrária, você tem uma série de técnicas que te possibilitam limitar o teu prejuízo se a sua operação deu errado e se o mercado não correspondeu. Ou seja, você compra uma vale a 50, o mercado começa a cair, você pode vender no 48, no 46, você pode vender quando você quiser. Você tem esse direito de estopar, de realizar o pequeno prejuízo quando o mercado não corresponde. No cassino não tem isso. Isso é a primeira grande diferença. Quando dá certo, você, embora não seja uma técnica muito recomendada, quando dá certo ou quando dá errado, quando dá certo é recomendado, quando não dá errado não é recomendado, você pode fazer o preço médio, você pode ir dobrando a aposta, você pode ir dobrando o montante investido e aí reduzindo o seu preço médio ou aumentando, se for a favor. No cassino é permitido também, mas até um certo limite. Você não pode chegar lá, vou jogar no 17, aí vou dobrar, vou dobrar até eu ganhar. Não, eles chegam uma hora que eles chegam. Para. Não pode mais. E até um negócio meio assustador, né, aqueles de segurança de cassino, eles chegam para falar, não pode mais. Então, a bolsa você pode limitar os seus prejuízos no decorrer da operação, cassino não pode. Na bolsa você pode dobrar ou contra ou a favor, os seus investimentos, cassino pode, mas até um certo limite. No cassino é um jogo de azar. A bolsa é um investimento. A bolsa é um investimento. Se um grupo começa a contar, registrar as cartas que estão saindo, como o número de cartas é limitado. Eu não entendo muito bem esse método. Isso é o que eu ouvi falar, mas existe a contar de cartas, que ele observa as cartas, e ao determinar momento ele pode saber se ele vai ganhar ou não. Não por aposta, por observação. Se o cassino tem um pessoal lá em cima que fica observando quem está jogando, se ele percebe que tem um grupo fazendo contagem de cartas, ele vai lá discretamente e pede para sair. Manda parar de jogar e pede para sair. E veja bem, contagem de cartas não é um sistema de roubo, nem de logro, nada disso. É um sistema matemático de registro das cartas. Mesmo assim, não pode. Se alguém inventar um método que seja vencedor, o dono do cassino tem o direito de mandar os seus seguranças falar que aquele grupo fica conhecido e manda sair. E ainda espalha para os outros cassinos que são amigos dele e ele já vira... Não pode entrar. Na bolsa, você tem uma série de entidades para regulamentar as coisas erradas. A CVM, ela não vai deixar uma operação errada, uma manipulação, ela vai entrar e vai parar. Mas não tem... Se alguém inventar um método que dá certo e ficar rico, ninguém vai lá te perturbar, não. É muito raro alguém inventar alguma coisa e ficar rico no mercado. Mas existe. E se existe, ninguém vai te perturbar. porque aí que está... A bolsa é uma entidade reguladora onde se negocia papéis de empresas ou derivativos. o cassino tem um dono. E é aquele dono que quer ter lucro. Pode ser até um cara maneiro proporcionar altos shows para a galera, mas o objetivo dele é ter lucro. Então, ali na terra dele, ele é que manda. A bolsa é uma entidade reguladora, proporcionadora de negócios. Então, pelos seus métodos, pelas suas regras, bolsa não tem nada a ver com o cassino. São regras completamente diferentes. Na bolsa, eu posso interromper um investimento que não está dando certo. Tenho várias técnicas para fazer isso. A bolsa, eu posso fazer preço médio para cima ou para baixo contra ou a favor à vontade. Na bolsa, eu posso inventar um método que seja bem-sucedido e ninguém vai me expulsar. Na bolsa, eu não tenho limite de apostas que nem o cassino. Então, o cassino é um jogo de azar. A bolsa é um sistema de negócios, um sistema de trade, um sistema de investimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando, assim, o sardinha fica revoltado e começa a dizer que a bolsa é cassino, ele que operou a bolsa como se fosse uma aposta. e se ele não quis aprender, quando ele chama a bolsa de algo irracional, ele está continuando esse caminho de não querer aprender, de preguiça. E é isso, que a gente tem que saber que o mercado é uma ciência caótica e que a gente tem que aprender ferramentas apropriadas para lidar com ciência caótica. É isso aí, um abraço para todos.